Olha só, o que eu ensinei para vocês ontem, eu estou fazendo a prática agora. Aqui está o nosso paciente, doutor Teobaldo, vem aqui, meu Deus. Olha, são 10 horas da manhã da padeirinha, certo? Nós marcamos as 8 horas da manhã, fizemos já os preparos, mostra aqui, meu Deus. Olha, os preparos do paciente, olha, aqui a gente tem os preparos, já fizemos os preparos da dente de contato e das coroas, são 10 elementos, né? Aqui, olha, a gente consegue ver até no scanner, olha, aqui é o antes, tá vendo? Aqui é o tanto que eu desgastei, a gente gastou o mínimo possível no caso dos dentes naturais e é onde ela corou, tá vendo a sombra? Então, olha só, o que vai acontecer agora? São 10 horas da manhã, nós vamos desenhar o dente, toda a estrutura que já foi planejada no projeto e daqui a pouco vocês vão ver a execução disso, vou mostrar os pedaços até a cimentação, hoje ainda, se tudo der certo, até umas 5, 6 horas da tarde. Bom, agora são 10 e 15, então, agora eu bordei 15 minutos, o que eu já fiz, tá? E eu consegui delimitar o que é dente e o que é preparo, tá vendo? Aqui eu delimitei e vocês conseguem ver direitinho, conseguem ver até, olha, se eu quiser mostrar antes, no caso do preparo, a gente mostra, conseguiu o tanto que eu reduzi no preparo, aqui o scanner, eu consigo, olha, esse é o tanto que eu reduzi o dente, o dente estava assim, a gente reduziu pra isso. Agora, olha só que interessante, tá tudo definido, mordida, já foi feito o registro de mordida antes, aqui, ó, aqui, acho que tem a amostra aberta, tá? Já foi feito o registro de mordida antes, já na dimensão que eu quero e agora a máquina já vai me dar uma proposta inicial e essa proposta nós vamos avaliar se ela é legal ou não, daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Bom, a máquina, ó, são 10 e 17, eu tô mostrando o horário, porque ontem na aula eu falei de horário sem fazer nada correndo, tá? Eu fiz os preparos, o paciente chegou aqui 15 pras 8, 8 horas, a gente começou a fazer os preparos, já tinha feito o planejamento, já tinha montado o articulador, tá tudo certo, agora tô mostrando a execução, olha só o que o próprio software já me manda, um projeto inicial. Então, esse projeto inicial, pra mim, já tá um projeto bem parecido com o que a gente tinha planejado, né? Falta melhorar aqui o canino, se os caninos estão um pouco curtos, eu consigo visualizar o anão inferior. Isso tudo vocês vão fazer na prática, ó, praticamente eu não mexi, só que o lateral tá tortinho, eu posso mudar a forma do dente, se eu quiser, ó, eu posso vir aqui e colocar a forma do dente, mais, por exemplo, o quadrado, ou posso colocar triangular, ou eu posso colocar o oval, né, baseado nesse, ou eu deixo biogenérico, o que é biogenérico? Ele vai olhar os outros dentes, entenderam? Aí, nessa proposta que foi feita do software, eu vou trabalhando conceitos anatômicos, entende? Então, aqueles, aquele curso de anatomia ali, que a gente faz, de encerramento, tudo que a gente vai treinando analogicamente, agora que eu consigo restabelecer. Então, eu consigo adicionar, olha, fazer aqui o contorno, né, aumentar aqui isso, posso aumentar aqui esse triângulo aqui, olha, que fica do lateral, né, acentuar. Então, vai ficando o projeto muito bacana. Isso são, olha o horário, 10h30. E o software me ajudou. Ah, mas eu não tenho esse software. Tudo bem, eu não tô aqui dizendo que você precisa ter, eu não tenho software, eu quero te mostrar como é possível e como que você vai ser capaz de fazer. Porque depois você adquire, faz parceria, como eu já falei, você pode alugar, né? O importante é você aprender. E aí, galera, continuando aqui a saga, olha, são 15h para 11h. Hoje já terminei o desenho dos dentes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Antes estava planejado, você viu o tempo que a gente demorou, foi muito rápido, né? Os dentes já planejados, seguindo a amortida que a gente está modificando, né? Aumentando a dimensão um pouco, se você olhar aqui o inferior. O inferior, o inferior, ele tem uma distância aqui, ó. Essa face palatina vai ser preenchida também depois, ainda hoje, né? Então, vamos frezar a primeira peça agora. Vou clicar aqui, vai ser frezado, olha, ele vai entrar aqui no modo de frezagem. Ele já decidiu, eu já decidi o bloco, que é um select block, que é um fixpático, como eu falei ontem. Bom, aí agora, se você tem um sistema completo, que é a frezadora, você vai conseguir imprimir. Agora, se você não tem, não tem problema. Você mandaria para um laboratório que tem sistema CAD-CAM. E olha só como é que funciona, ó. Até aqui, hoje, eu chamei o técnico Caio. O Caio vai ajudar, aqui, ó. A gente escolhe o bloco, a cor, e aí nós vamos começar a frezar. Olha aqui, 10 minutos. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui, ó, 10 minutos para frezar cada elemento. Então, são 10 elementos, 120 minutos, considerando o tempo de torco 2 horas. Então, nós vamos começar esse processo aqui. Agora, se você não tiver um sistema, não tem problema. Você faz parceria com o laboratório que tem um sistema de desenho e a frezagem. E a frezagem do laboratório é igual aqui. É só uma questão de colocar na fila. Aí vem a gestão de relacionamento com o seu laboratório. Daqui a pouco... Ah, o horário. Quantas horas são aí, gente? 11h35. Então, 11h30 a gente já começou a frezar. Bom, aqui continua. Quantas horas agora? Deixa eu ver... 14h aqui. Meio-dia e 44. Aqui no... Olha como é que tá ficando, ó. A gente já prezou as 4 anteriores. Não é isso, Caio? Então, o que acontece? O Caio, ele pega as peças, não ser apresadas, e vai já adiantando o acabamento. Meio-dia e 40. No andar da carruagem aqui, a gente termina de imprimir todos até as 2h da tarde, né, Caio? Sim. Aí, 2h da tarde, a gente prova em boca. Mesmo sem estar 100% de acabamento. A gente prova em boca. Depois que a gente prova em boca, a gente analisa os detalhes, e aí faz os acabamentos de sinais. Aqui o Caio, aqui ó, usa o fordinho aqui, e aqui usa. Olha como é que tá ficando, a gente tá dando uma olhada aí, galera. Ó, ó, como já sai a peça, ó. Acabou de sair da prejadura. A gente encaixa aqui, olha lá. Já tá quase pronto. É só acabar aqui isso tudo. Ah, aqui quebrou. Tudo bem. A gente, é óbvio que não é ideal, mas é o que a gente faz agora. Pesa a outra. Né, Caio? Tô mostrando que isso aqui, um problema que pode acontecer, que se fosse do tradicional, ia pro forno, ia ser uma complicação, né? Com certeza. Agora, aqui nessa situação, beleza. Quebrou um pudesse aqui, a gente faz. Imprime outro. Imprime outro. Quanto tempo demora? 10 minutos. Então pronto. Vamos embora. E isso é uma das facilidades de você ter o sistema de insights. Tá? Aí, como é que tá ficando. Feio despático, cara. Bora. Sem acabamento direito. É só... Pesando. Ó, galera. Voltando agora. Quantas horas aí, Kiko? 2 e 11. 2 e 11. Olha só. Dá uma olhada aqui como já tá. Já sai do forno. Olha. A gente faz esse modelo aqui, tá? Modelo simples, moldagem de alginato mesmo, tá? Só pro Caio conseguir fazer exatamente isso aqui. Apoiar e fazer os acabamentos iniciais. Daqui a pouco a gente vai provar em boca. E aí eu vou mostrar pra vocês. Enquanto isso, tem um outro paciente ali. Enquanto o Caio vai trabalhando. 2 e... 11. Vamos supor que o Caio me entregue 2 e meia, tá? Aí eu vou atender outro paciente agora. Aí o paciente já chegou ali. Eu vou colocar na boca. Vamos provar e vocês vão acompanhar pra vocês verem a questão do timing. Bom, voltando aqui na saga. Quantas horas agora aí? 30 horas? Aqui, ó. Tem um relógio aqui. Deixa eu ver. São 2 e 53. Olha só isso aqui. Doutor Teobaldo, dá um sorrisão aí. Ó. Não está acabado ainda. É só... Né, Caio? Você só fez tirar da presadura, tirar o spray, dá uma... Já começou a fazer o acabamento. Mas não está pronto ainda. Ó. Olha aqui, ó. Vamos lá, Doutor Teobaldo. Fecha. Dá só um sorrisão. Olha, olha as peças que só saíram ali do acabamento. Dá uma olhada nesses dentes aqui. Não está pronto ainda. Tá? São as 10 e menos. Nós vamos fazer esses 10 hoje. Depois nós vamos fazer os 10 inferiores. E por fim, a gente faz esses molares aqui, ó. Também dá pra ver que a gente aumenta um pouquinho a dimensão aqui, ó. Imposta só devagarzinho, Doutor. É isso. A gente aumentou um pouquinho a dimensão ali. E consegue esse nível de resultado praticamente imediato, né, ó, Caio? É isso aí. Ó, olha aí. Cerâmica efeitos prática. Por quê? Porque a gente confia na nossa estabilidade. Extremamente delicada a peça, ó. Olha aqui. Um preparo conservadoríssimo. E elementos extremamente confiados no início. Agora são 3h26 e o Caio já tá finalizando o glaze e eu vou mostrar pra vocês. Então, dando prosseguimento aqui, é um glaze que não vai ter maquiagem. A gente vai usar essa pasta aqui universal, tá? Que é transparente. E o líquido aqui da Ipris. É simplesmente assim, ó. Colocando, né? Espalhando, tá? Somente isso. Esse forninho aqui é um forninho da Ivoclar. Feito. Que é o programático CS. Chair size. Ele é pequenininho, ó. Ele é o tamanho da minha mão aqui, ó. Ele é pequeno. Ele é próprio pra esse tipo de dispositivo. E olha, olha aqui as peças. Né? E aí, agora, daqui a pouco vamos cimentar. Porque a gente já tem de 5 pacientes, viu? Bom, gente. São 6, 18 horas e 15 minutos arredondando. Olha, já estamos no final da cimentação. Neus, dá um minuto aí só pra galera ver aqui como é que tá ficando. Ó, tá bom, ó. Todo mundo, morde aí, pelo menos. Tá? A mordida tá quase no jeito já. 18 e 15. Começamos às 8 horas. 18 que terminamos 10 elementos, como eu prometi. E o melhor, né, aqui, meu. Aqui, Nathalie, sem correr. Tudo feito de forma tranquila. Planejado com antecedência. Estudado caso com antecedência. Chega nessa hora, é só alegria, ó. Então, esse é o jeito premium de fazer as coisas. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.